Nós conseguimos trazer essa questão do recapeamento, algo em torno de 40% do município, que foi uma busca do Legislativo juntamente com o Executivo, em que foram liberados algo em torno, aí está sendo liberado algo em torno de 16 milhões. Fora isso, nessa busca dos vereadores, é importante eu falar essa questão, que é para o pessoal entender a importância do Legislativo na ajuda da melhoria do município. Fora essa questão, os vereadores, esse ano, já conseguiram algo em torno de 15 milhões em emendas, através de verbas para a saúde, por exemplo, o pronto-socorro está recebendo algo em torno de 8 milhões, 1,5 milhão para a reforma agora, que é para a questão do custo da Faculdade de Medicina aqui para nós, mais 1,5 milhão que vai reformar o hospital, mais 6,5 milhões que nós já tínhamos conseguido juntamente com o governador do Estado. Além disso, é questão de maquinários, ambulância e verba, mesmo emendas para a saúde, para as secretarias aqui de Barra do Gás. Nós tivemos lá recentemente com o deputado estadual Max Russo e com o deputado federal Juarez Costa, onde nós conseguimos, estamos conseguindo a liberação de uma emenda de algo em torno de 1 milhão, com a preocupação de melhorar o atendimento à população de Barra do Gás, que tem a questão das cirurgias, das demandas de cirurgia, por exemplo, cirurgia de vesícula, esterectomia, cirurgias ortopédicas, que é uma queixa da população de Barra do Gás, uma queixa importante da população de Barra do Gás. Assim, comento também a questão das cirurgias de catarata, os problemas oculares. Então, está sendo liberado esse 1 milhão justamente para a gente atualizar essas cirurgias de catarata, consultas oftalmológicas e, se possível, óculos também para a população de Barra do Gás. Além disso, tem a questão de uma emenda de 500 mil reais, com o intuito de melhorar a climatização, o ar-condicionado nas unidades básicas de saúde de Barra do Gás, na UPA, no pronto-socorro, para prestar um melhor atendimento à população, ao idoso, à gestante, à mãe de família, às crianças e aos funcionários da rede municipal de Barra do Gás na questão da saúde. Tchau, tchau.